Fala pessoal, ei, beleza? Como é que cês tão, mano? Nossa senhora, esse... Meu Deus do céu, eu tenho ódio desse gravador a partir de hoje, cara Eu tenho uma guerra contra o cara que criou esse gravador, mano Por que que ele não colocou o negócio de cancelar o vídeo no local onde tem aquele lapizinho ali, cara? Esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando já, mano, com medo de cancelar ele, meu Deus, cara Nossa senhora, mano, eu não acredito que eu vou ter que explicar tudo de novo, não, meu Deus do céu, cara Tá, mas vamos que vamos, galera E aí, salvezão, galera, tô aqui pra estar jogando espinossauro com um amigo meu aqui O famoso Compete Rex Bom, mano, ele me prestou uma conta pra eu estar gravando espinossauro, cara Não tá sobrevivendo aqui, cara, meu Deus, cara Esse é o terceiro vídeo que eu tô tentando gravar, cara Já tá dando merda, já tô com vontade de cancelar isso, mano Sinceramente, toda vez que eu vou gravar com esse cara Ele me dá azar e acontece essas coisas com o Compete Rex Toda vez que você me dá azar essas coisas acontecem, mano Brincadeira, mano, brincadeira Mas vamos que vamos, galera Tá explicando algumas coisinhas aqui pra vocês Que eu expliquei uns três vídeos atrás quando eu tava tentando gravar espinossauro Só que eu cancelava e perdi o vídeo, mano Nossa, isso dá muita raiva Mas vamos que vamos Mano, se você for novo aí no canal, se inscreve, ative as notificações E vamos que vamos, galera Pra uma meta de 2k de inscritos, mano Tamo quase lá Falta bem pouquinho, mano Tamo aí com 1.233 inscritos Não tô enganado, cara Vamos, 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 vamos Mano, dá uma passada lá no canal do Compete Rex O link do canal dele vai estar aí na descrição Pra você dar uma passada lá Acho que eles vão querer caçar aquele giga ali, não sei Cara, ele tá quase batendo 2k de inscritos, mano Falta, tipo, só lá Sei lá, uns 200 inscritos Ó, ele tá com 1.800, é 1.900 inscritos de... Já quase batendo 2k de inscritos Vamos caçar o giga, então Vamos caçar o giga aqui Vamos caçar o giga Se prepara, se prepara Não tem essa não, giga Dou uma giga Dei logo, quebrei logo Dei logo o saneamento e quebrei perna Sou amigo É não, mano Conheço não, conheço não Conheço não, giga Calma, 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 calma Tá pegando no Cupet Rex Boa, finalizei, mano Finalizei Deixa eu deitar aqui Que eu peguei 2 de sangramento dos caras, aí, mano Tem um outro espinossauro aqui O quarteto do espinossauro, né, meu filho Meu Deus do céu É muito espinossauro, rapaz E vamos que vamos, galera Quem for novo no canal Se inscreve, ativa a notificação E compartilha o vídeo, mano Pra mais pessoas conhecerem o canal do Fire X E, mano, o canal do Cupet X Vai estar aí na descrição, cara Pra quem quiser estar dando uma passada lá Pra estar conhecendo, cara O canal dele top demais Os vídeos demais Cara, o cara posta vídeo quase toda semana, né, mano? Só quando tá com preguiça Que esse safado não posta vídeo, né? E vamos, galera Link do Clã Necromante Vai estar aí na descrição do Discord Quem quiser participar, chega lá, mano Pra conversar com o pessoal Jogar com o pessoal em cal E vamos que vamos, galera Vou estar liberando também aí O link do meu Instagram Pra vocês estarem dando uma passada lá Pra estar me ajudando Na meta de 200 seguidores lá, mano Não tá batendo a meta de 200 Tá um duzentão, um duzentão, rapaz Duzentão, meu filho Vambora, rapaz Você não tá lembrando, né? De colocar os links aí na descrição Mas, principalmente, o link do canal do Cupet X Vai estar aí na descrição Vou estar marcando ele aí Se vocês quiserem dar uma passada lá Vão lá Pra estar ajudando o cara, né, mano? O que que tá rolando aqui, mano? O que que foi? Tá mordendo o que aí, meu filho? Tá fazendo o que? Ah, eu preciso comer Não comi, não comi Eu preciso comer Não come tudo, não Não come tudo, não Calma, calma, meu filho Tá, deixa eu estar passando Uma informação pra vocês aqui Que eu não sei exatamente Se é verdade E se é mentira Também não sei Tá, um ADM Não sei se era exatamente um ADM Apareceu na minha live Uma live um tempo atrás Que eu fiz aí, cara Antes de eu começar a ficar dante E não conseguir fazer live E ele disse que A próxima atualização Não sei se é a próxima atualização Ou se é depois Da próxima atualização Vai estar chegando O servidor de realismo, cara Com a capacidade máxima De 100 pessoas Podendo participar E pelo visto Vai ter um ADM Que vai ficar nesse servidor De olho nas pessoas, né? Pra ver se o pessoal Tá seguindo realismo, não E se você não estiver Seguindo realismo Você vai de ban, né, cara? Que ralo Já estamos com 4 espinossauros aqui Então não podemos aceitar Mais nenhum espinossauro Já chegamos no limite De quantidade de espinossauro Vamos estar seguindo realismozinho Aqui, caçando os caras Ó, se liga, se liga, se liga Ó, lá vem, lá vem, lá vem Vai levar, tu vai levar Se morder, vai levar Tranquilo Não mordeu, não Mas vamos que vamos, galera Eu não sei se é verdade Mas também pode chegar Um novo herbívoro, cara Um herbívoro de porte pequeno, cara Eu tava dizendo em um vídeo meu Que poderia ser um saurópode Mas não pode ser um saurópode, cara Eu não sei se vai ser um saurópode Eu acho que não Mas se for um saurópode, cara Vai ser muito bugado dentro do jogo Imagina se os toques Conseguir uma miséria dessa Meu Deus do céu, cara Eu, hein Mas acho que o primeiro cara Que vai estar gravando Com esse dinossauro Pode ser até mesmo O competitivano, né Porque o cara tem dinheiro infinito Ou até mesmo o competitrex Na conta dele Ele tá com quase 400 mil de dinheiro E umas 12 mil gemas Por aí O que que tá rolando aqui, mano? Espinossauro e o competitrex É bonito, meu filho Bonitão E eu tô com essa skin Raiapol de verde aqui, né, mano? Tá ficando de dia Graças a Deus, mano Não aguentava mais a noite Acho que vocês também não, né, mano? Muito difícil de ver aqui O que que eu sei Levei uma mordida aqui, mano O Alvamento me mordeu, mano Ah, eles vão tirar a pvp, eu acho Ué Bom, vamos ver o pvp dos dois aqui, mano Vamos ver se os caras são bons no pvp Bora ver, bora ver Olha o pvp, galera, ó Toma Já levou o competitrex Credo o competitrex Tá apanhando F-competrex no chat Quem ganha, galera? Número 1, competitrex Ou número 2, outro cara ali Que eu não sei o nome Nossa, o competitrex tá levando Cacete, mano Nossa senhora Ô, competitrex Tá levando cacete aí, mano O cara vai vindo meu vídeo aqui Dizendo que tava bugado depois, mano Ó, ó Nossa senhora O cara tá levando cacete, mano F-competrex, mano F-competrex no chat, mano Competrex foi de ralo, mano Ih, o competitrex perdeu, mano Meu dedo, só Deixa eu ver se eu consigo Chamar outro carinha ali pro pvp Bora chamar ele pro pvp Vem, meu mano Vem, meu mano Meu mano, vem Bora pvpzinho aqui, mano Bora Vem pvp, mano Bora Vem pvpzinho É pra ter uma figurinha Tipo, chamasse pvp Tipo, colocasse pvp E um monte de Asterisco Bora Vem, 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 vem Toma Pô, dó de sangramento já, meu Deus Grudou, grudou Calmou Galera, vocês viram que lançou o trailer do Minecraft, cara Do filme do Minecraft, mano Grudei, 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 grudei Eu sou maior que ele e eu ando mais rápido Então, às vezes, eu passo por aí Eita, mano Você tá apanhando, cara Nossa, buguei, 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 buguei Não, não Ah, assolei, mano Boa, mano Quase que eu mato o cara sem querer Poxa, cadê os caras, mano Estão ali, eu acho que eles vão tirar pvp de novo Ixi, tem dois espinossauros aqui, mano Cuidado Não são do mesmo grupo que a gente Então, a gente tem que ter cuidado com eles, mano Calmou Quem diz que o Firehack não sabe tirar pvp aí, mano Vocês realmente acham isso, mano? Nossa senhora Vocês tão fracos, meu filho Vocês não tão sabendo de nada, rapaz Eu treino de brincadeira, galera Eu treino pvp de vez em quando com giga, mano Entro no servidor aleatório Encontro um herbívoro ou um outro carnívoro Eu fico treinando pvp Eu chamo o cara pra pvp Eu fico treinando aleatoriamente Com o pessoal aleatório do servidor aí E, cara, mano Vamos que vamos, né, galera Deixa o like, se inscreve Deixa o seu notificação E vamos nessa, né, mano Deixa eu me curar aqui Acho que a gente vai estar querendo migrar Eles vão querer ir pra algum outro canto Não sei Então, vambora atrás dos caras Pera aí, Copete X Pera, meu filho Tá indo pra onde, rapaz? Pera aí Pera aí Eu não me curei todo, não, cara Você tá doido Não espera nem os caras se curarem Completo, mano Pera aí, meu filho Pera aí Tá indo pra onde? Copete X Virou o T-Flash Foi, mano O bicho sumiu, mano Por que eu tô tão lento, mano? Tô lento pra caramba, velho Será que eu tô ferido, mano? Não tem nada a ver, mano Pera aí, meu filho Você tá indo atrás dos outros espinosauros, mano Tá doidão, mano Nossa senhora Olha o cara As ideias do Do Copete X Mas, bom, galera Daqui a pouco eu volto com vocês Eu vou esperar um pouquinho aqui Cortar o vídeo E eu volto depois Espero não cancelar o vídeo Meu Deus do céu Só cancelar o vídeo de novo Que sacanagem Com todo o cuidado Meu Deus do céu, mano Peguei uma queda monstro, mano Quebrei a perna Tipo Eu levei oito de fratura, cara Eu caí daqui de cima Levei oito de fratura Minha vida desceu até aqui, cara Quase que eu cancelo o vídeo De novo, meu Deus do céu Não Tá, calma Quanto que os gigas? O que que tá rolando aí, mano? Não tô vendo Não tô conseguindo ver O que que tá rolando? Chovei, 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 chovei Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Nossa senhora Tu é louco, meu filho Pra finalizar o vídeo Vamos pra cima Vambora Pra finalizar o vídeo Vem, meu filho Vem, meu filho Vem, meu filho Vem 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 pra cima Vem Vem que eu vou te arrebentar na porrada Vem, desgraça Vem Vou lerrar pelo menos um Vou lerrar pelo menos um Vem 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 pra cima Nada mais Vem 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 pra cima Vem Corre, corre Corre, meu Deus Corre Corre Corre, meu Deus do céu Corre, maluco Corre, maluco Calma Sete sangramento, maluco Calma, meu Deus Eu fui o único que sobreviveu Pelo menos eu levei um Levei pelo menos um, mano O cara não deu nem tempo Pra ele respirar, maluco Sai do meio, miséria Sai, sai Mas é isso, galera Se tiveram gostado do vídeo Deixa o like, se inscreve Pelo menos eu levei um aí, né, cara Consegui matar pelo menos um Deixa eu vazar daqui Antes que esse cara venha atrás de mim, mano Cara F Compete Rex É F, mano Mas é isso, galera Se tiveram gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve Eu acho que esse pessoal aí Deve ser ele da LDS, né, mano Sei lá Bagacei um aí na porrada Eu levei Quase levei dois, na verdade Um eu deixei muito ferido O outro eu mandei de valo, mano De rala, mano Pra quem disse aí Que o Fire Rex não sabe tirar a PVP, mano Ó, se estragando na cara de todo mundo aí, mano Ah, meu Deus do céu Tá ficando doido Pera aí Não, para de correr Para de correr Mano, eu vou me curar aqui, mano Se der Eu vou voltar ali Tentar se bagaçar Mais alguns espinossau Alguns 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 dicas, né, mano Tô trocando o nome dos bichos, mano Mas é isso, galera Eu acho que não, né, mano Não sei Eu vou quitar aqui Pra estar salvando o crescimento Do dinossauro do cara Porque a conta não é minha, né, cara Eu não quero perder o crescimento Do dinossauro do cara Pra ele vir me cobrar Depois eu ter que crescer O dinossauro dele, né, mano Meu Deus Muito giga, cara A gente levou um bocado ali ainda, mano Ó, ó Tem um giga lá Tem um giga lá Tô com quatro de sangramento Ainda tô com quatro de sangramento Combat X entrou no servidor de novo Deixa eu ver Não, mas tem um tal de Gustavo aqui Deixa eu chamar esse pessoal aqui Pro rebanho Pra garantir que Tipo, vai estar tudo tranquilo O pessoal tá 100% É, vamos que vamos, né Não sei se Combat X vai entrar no servidor de novo Mas é isso, galera Se tiver gostado do vídeo Deixa o like, se inscreve Até ver a treta gigante aí Com os gigas, né, mano Pra finalizar Eu vou passar lá pela água, mano Vou passar lá perto da água Pra nós ver o estrago que tá lá, mano Cara, eu gravei uns 20 gigas, mano Contra uns 5 spinossauros, mano A gente levou um bocado ainda E o Combat X diz o melhor no PVP, né, mano Beleza, Combat X Beleza Não, beleza Se bem que tinha uns 5 Mano, outro de carcaça que tem ali, mano Eu levei quase 2, mano Levei um e deixei o outro muito ferido, cara Mas stonks, né Stonks Stonks, meu filho Cadê aí? Cadê o giga? Cadê o giga? Mano, como eu queria que tivesse só um giga restante Pra vocês verem que eu sou nem a parcima dele Nesse lascalinho Mano, olha o tanto de giga que tem ali, maluco Se liga Nossa senhora Isso aqui só não é maior do que aquele evento Que eu fiz dia de domingo Cês lembram, mano? Porque se fosse, mano Nossa, o tanto de giga, maluco Nossa senhora Tem bem uns 20 giga, doido Combat X, como sempre Doido foi pra cima dos caras, mano Sem motivo, mano Do nada Do neida, mano Deixa eu dar uma olhada aqui no... Cadê aí? Cadê? 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 Acho que ele foi chamar o pessoal da FAT Pra acabar com esse giga aí, na moral Qual é o servidor mesmo? É o servidor... Servidor... Oxe! Não aparece o servidor, mano? Que isso? Tudo bugar? Bom, o giga vazaram Eu vou tentar chegar ali Porque eu acho que eu tô vindo um giga Deixa eu tentar pegar ele ali Pra as bagas saírem na porrada Bora, vambora, vambora Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada como é que tá as coisas aqui, mano Consegui levar um giga Mais ou menos Tem um rex morto ali, parece Acho que é um rex que mataram também Deixa eu ver como é que tá as coisas aqui Poxa, sumiu já As carcaças quase tudo As carcaças sumiram quase tudo já Deixa eu ir pelado Que quero evitar Tá de encontro com os giga Mas é isso, galera Se tiverem gostado do vídeo aí, mano Se inscreve, deixa a notificação E vamos que vamos Desculpa não ter trago um vídeo mais longo, cara Tem gente pra ver Acho que é o competir Vamos de encontro com o pessoal ali, mano Vamos se encontrar com o pessoal ali Até chegando o pessoal ali ainda Chegando o pessoalzinho ali Eu não sei se são amigos ou inimigos Tem dois espinossauros aqui na frente Tem outros dois espinossauros pra ali, mano Pra lá Um dois aqui e dois pra lá Eu vou te encontrar com esses dois aqui Que tão mais perto Ah, eles tão Nossa Você foi chutado porque você Ou alguém iniciou uma segunda Ah, mano F pra mim, mano A conta não é minha Ah! Não! 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 Você foi chutado F Mas é isso, mano Se tiverem gostado Deixa o like, se inscreve Ative a notificação Falou! Até mais! E fui porque a conta não é minha, né, galera? Então, é O cara entrou na conta dele E é Por aí, mano Mas é isso Falou Até mais E fui Se inscreve e deixa o like Senão eu vou mandar o clito aí atrás de vocês Cuidado!